Você foi pego de surpresa com a publicação do edital do concurso TJ São Paulo e agora tem uma pergunta na sua mente que não quer se calar, que é E aí, dá tempo de ser aprovado? Então fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Esse canal tem como missão de treinar para conquistar a tua sonhada vaga em um concurso público. E sempre que você tiver uma dúvida, você vai colocar aqui no canal Alessandro Marques mais a sua dúvida que você vai achar um vídeo que vai te ajudar. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a montar um planejamento. Montar todo um cronograma de estudos para o TJ São Paulo. E é claro, vamos falar ali da questão também se dá tempo ou não de passar. Vamos trabalhar isso. E eu vou montar com você toda uma estratégia para você chegar nesse concurso voando. Mas antes, lembre-se de fazer algo que é muito importante, que é curtir esse vídeo. Também se inscrever no canal, clicar no sininho para você ser notificado. e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. O canal do Alto Desempenho cresce cada vez mais e eu conto sempre com você. Então bora para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar aqui a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta muito importante para você, que é, você quer realmente ser aprovado? Então se você disse sim, Alessandro, eu quero ser aprovado. Então você precisa estudar da forma correta. Enquanto você continua estudando da forma errada, você não vai passar. E a primeira coisa para você corrigir é parar de ficar correndo atrás do concurso. Se toda vez que sai um edital e você estudar especificamente para aquele concurso, mudar todo o teu planejamento, nunca vai dar tempo de você chegar naquela prova preparado. Então você precisa pensar de forma estratégica. Estudante de alto desempenho não corre atrás do concurso. Ele foca na aprovação, não corre atrás da aprovação. Ele foca no estudo e a aprovação acontece. Então vamos olhar aqui, vamos para a minha tela, para você ver que a primeira coisa que eu quero trabalhar contigo é o seguinte. O concurso TJ São Paulo para Escrevente, você vai englobar, você vai conseguir. Estudando para ele, você consegue estudar, inclusive aqui nessa planilha que está disponível para você baixar gratuitamente no link na descrição desse vídeo presente para você. Nós já temos aqui, eu já listei alguns concursos que podem sair esse ano. Você tem aqui TJs, você tem os concursos Ministérios Públicos Estaduais. Então você tem, estudando para o TJ, essa linha engloba TJ, TRF, Ministério Público Estadual, alguns concursos de defensorias. Por quê? Porque é a linha focada que você vai ter que estudar mais forte, português, constitucional e administrativo, e a linha que cobra na parte principal ali também as matérias do direito. No caso do TJ São Paulo, a gente tem aqui o Direito Civil, o Direito Penal e o Direito Processual Civil. E essas matérias, como você vê aqui, elas se repetem na maioria dos concursos dessa área. Área. Então, você que estuda, por exemplo, o TJ São Paulo, você não está nem pensando, quer nem saber de um concurso igual, sei lá, concurso unificado que vai ter do TRE, para você que estuda ali para o cargo de técnico. Então, você tem que alinhar isso, porque enquanto você, se você estudou para o TJ de São Paulo, depois você fala assim, ah, já estudou o TJ de São Paulo, agora eu vou estudar para o unificado TRE para técnico. Cara, não vai passar, não vai passar em nada. Então, se você estuda para esse concurso, você tem que manter a sua linha. Então, você vai ficar focado nos TJs, nos ministérios públicos estaduais, a gente teve na MP São Paulo, teve concurso de defensoria pública de Minas também, salvo engano, foi focado nessas disciplinas. Então, você precisa continuar estudando português, constitucional, administrativo, penal, processo penal e o processo civil. Essas matérias você nunca pode tirar do teu planejamento, entendeu? Sacou isso de uma vez por todas? Se você ficar mudando toda hora de área, você volta para a estaca zero e nunca consegue ser aprovado. Então, você tem uma quantidade de concursos que você pode aproveitar esse ano ainda, então mantenha o teu foco. Dito isso, vamos para o nosso plano de estudo agora, que é a pergunta que está na sua mente. E aí, dá tempo de passar? Então, eu já fiz uma análise aqui para mostrar para você racionalmente, em números, o que você precisa fazer até a data da prova. E você vai alinhar, porque a pergunta mais importante, E a segunda pergunta mais importante que eu vou te fazer hoje aqui é o seguinte. Muita gente pergunta, né? Sai o edital? Aí, nas redes sociais, enchem da pergunta. Alessandro, sai o TJ São Paulo? Dá tempo de passar? Esquece isso. Essa é a pergunta de quem não passa. A pergunta que eu tenho a te fazer é, você está disposto a fazer o seu melhor para essa prova? Na verdade, a primeira pergunta. Você vai estudar para essa área? Ok, Alessandro, eu vou estudar para essa área. Então, vamos para a segunda pergunta. Você está disposto a fazer o seu melhor para essa prova do TJ São Paulo? Ok, Alessandro, eu estou. Então, é isso que importa. Concurso é um processo, a aprovação é um processo. Por isso que a cada concurso que você vai fazendo, você vai melhorando a sua nota, cada vez mais mantenhando ali os concursos dentro da mesma área. Isso é fundamental você entender. Então, o seu objetivo aqui é fazer o seu melhor até essa prova. Se vai dar tempo de passar ou não, é outra história. A gente não sabe. Nunca dá para saber. Nunca dá para saber. E se você fica aí acreditando nesses cronogramas de 60 a 90, fecha o edital em 30 dias, cara, você é mais um que vai ficar na lista dos não aprovados. Então, vamos voltar agora para o planejamento para você montar uma estratégia para esse concurso. Vamos lá. Então, aqui na planilha, eu coloquei aqui para você, eu já listei as matérias, inclusive já discriminando aqui as matérias do bloco 2, penal, todas elas discriminadas aqui. Você não vai estudar, você não estuda por blocos, você estuda por matérias. Já coloquei aqui a quantidade de questões, inclusive essas questões que eu coloquei aqui desse bloco 2, tirei como referência o do último concurso que teve, que não deve mudar praticamente nada. Então, aqui você tem certinho. A gente vê que português é a matéria que é cobrada mais questões. A gente tem aqui o bloco 1 de português, juntamente com o bloco 2 das matérias do direito. São dois blocos que são eliminatórios. Então, se você não fizer o mínimo de 50% aqui, já era. Você está eliminado do concurso. O bloco 3 não tem um mínimo, então ele só vai ajudar no ranqueamento. Mas, nesse concurso do TJ de São Paulo, para você pensar numa aprovação, a nota de corte é mais ou menos em torno dos 80%. 80%, né? A prova vale, na verdade, 10. Você tem que pensar em tirar um 8. E para você tirar um 8, acertar 80%, não adianta você estudar só algumas matérias. Você tem que chegar nessa prova muito bem preparada. Prova da VUNESP é uma prova de máxima nota. São provas que a VUNESP, FCC, são provas AOCP, são provas em que a nota de corte é lá em cima. É lá em cima. Porque não é uma prova de outro mundo. Sabe? É uma prova muito bem feita, as provas da VUNESP. Então, é uma prova que dá para você... Quem passa pontua muito bem. Então, eu vou te passar aqui, né? A gente vai ver uma quantidade de horas para estudar as matérias. Vou esclarecer mais aqui para você essa questão do tempo. Vamos montar uma estratégia para quem está começando. e uma estratégia para quem já está estudando as matérias, já está ali por nível intermediário e avançado. Combinado? Tem planejamento aqui para todos os níveis de estudante, que é uma coisa que eu sempre trabalho com vocês. Existe um planejamento para quem está começando. Existe um planejamento para quem já está estudando. Então, de acordo com a sua realidade, é que nós montamos um planejamento. Então, aqui eu coloquei uma estimativa de quantidade de horas de estudo de teoria. Teoria. Então, aqui a gente tem teoria. Eu vou até colocar aqui em cima. E aqui a gente tem questões, mais revisão, né? Mais a teoria. Claro, aqui é completo. Então, você vai ver que essa coluna daqui ela é o dobro dessa coluna. Por quê? Porque, cara, você não estuda só a teoria. Essa aqui é a carga horária que você teria, tem para estudar. Não importa se você vai estudar por PDF ou por videoaula. Mais ou menos é isso que você vai gastar. Aqui é uma média do que você vai gastar para cada uma dessas matérias. E você vê que para fechar só a teoria do edital como esse, você gasta aqui em torno de 300 horas. Deu 295 aqui. E vamos arredondando, dá umas 300. Se eu chegar para cá, eu estava em cima. Ou seja, para você incluir agora a quantidade de tempo, que você vai estudar teoria. Mas não é só teoria. Você tem que revisar. Você tem que resolver questões. Então, o estudo completo é teoria, revisão e questões. Então, a gente dobra esse tempo. Esse tempo vai para o dobro, tranquilamente. Então, você vê que é um edital de mais ou menos 600 horas para você chegar bem preparado nesse concurso. Agora, vamos para uma outra análise aqui importante, que é... Eu coloquei aqui. Hoje, você tem os dias 7 e 2, que eu vou postar esse vídeo. A prova vai ser dia 28 do 5. Ou seja, nós temos 110 dias até a prova. Uma média de 3,7 meses. Bom, se eu tenho 110 dias até a prova, vamos arredondar aqui para ficar mais fácil. E você tem um edital de praticamente 600 horas de estudo para fazer um estudo bem feito para essa prova, você teria que estudar uma média de 6 horas por dia, por exemplo, daqui até a data da prova. Esse número parece fácil no primeiro momento, mas se você pensar, 6 horas por dia são 42 horas na semana. E essa não é a realidade da maioria dos estudantes. A maioria dos estudantes tem bem menos do que isso. se você tem isso para estudar, perfeito, você conseguirá, você tem uma alta probabilidade de conseguir fechar esse edital até a data da prova e chegar lá competindo. Mas, Alessandro, eu não tenho isso. Como é que eu consigo, começando agora, chegar para essa prova, preparado para passar? Reza. 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 Ah, mas isso... E além de rezar? Além de rezar, você pode estudar com estratégia da forma como eu sempre te ensino aqui. você utiliza esse concurso do TJ São Paulo como um primeiro passo para você que está começando do zero. Um primeiro passo. Há estudantes que já estavam estudando para o concurso do MP São Paulo que tranquilamente vão conseguir conciliar esses dois. Agora, uma observação importante para você que estava estudando para o MP São Paulo e vai estudar pensando agora no TJ São Paulo. Você precisa escolher um dos dois. Não me inventa de estudar os dois ao mesmo tempo. Foca em um. e vai fazer o outro por tabela. As matérias são muito parecidas, tá? Mas faz o seguinte. Foca em um. E o outro você faz por tabela. O que é fazer por tabela? É assim. Vou lá fazer. Mas não vou estudar direcionado para ele. Se você quiser colocar os dois ao mesmo tempo que você vai se embananar, não faça isso. Foca em um. Você foca no MP São Paulo, foca no TJ São Paulo e o outro você vai fazer a prova. Porque se você quiser fazer os dois, estudar para os dois ao mesmo tempo, aí você não consegue ficar bem preparado para nenhum estratégia importante para você. Então, vamos voltar aqui para a planilha. Então, a gente tem aqui um planejamento que eu vou te orientar aqui para você que está começando. Daqui a pouco um planejamento para quem já está estudando e já fechou algumas matérias. Então, o que é o ideal você fazer? Para você que está começando, você vê que é o seguinte. A matéria de português é uma matéria fundamental. Você precisa começar estudando essa matéria. E a matéria, né, com maior carga horária, é um bom curso de português, vai ter em torno disso, 50, 60 horas. Ou seja, você vai precisar ali de umas 100, 120 horas de estudo para fechar o português bem feito. E o português no Unesp, apesar de por não ser difícil, é uma matéria que, assim, quem passa nesse concurso faz no mínimo 20. No mínimo 20. Então, a gente está falando em pontuar mais de 80% em português. Ou seja, eu preciso chegar à matéria de português com um nível avançado. Então, essa é uma matéria que sempre vai ser importante para você, é importantíssima para você que vai estudar para técnico. Então, o que você poderia fazer aqui? Começar o teu planejamento, eu vou criar uma planilha aqui com 30 horas na semana, que é uma média, né, e você vai ajustando de acordo com se você tem mais ou se você tem menos. Então, eu começaria português aqui, né, você vai começar português fazendo, colocando aqui, português, pelo menos duas horinhas por dia. Alessandro, eu tenho menos de 30 horas, então uma hora por dia. Aqui é para a gente ter realmente uma carga horária máxima de português para você conseguir fechar o português aqui, né, pelo menos, porque a gente tem três meses e meio até a prova, pelo menos. Então, com dois meses você conseguiria fechar o português e teria mais um mês e meio para continuar treinando o português, chegar nessa prova muito bem preparado. Você já chegaria, você consegue, dessa forma, chegar nessa prova e pontuar uns 80% ou pelo menos. Com essa estratégia você consegue. Beleza. Então, você viu aqui que sobraram horas, né, se a gente tem 30 horas na semana e ocupamos aqui 14 com português, sobraram aqui 16 horas. Essas 16 horas, aí você tem duas estratégias aqui que você pode fazer. Não adianta entupir o teu planejamento com todas as matérias, isso não vai funcionar. O mais interessante é você ir fechando as matérias aos poucos. Nesse caso, você pode fechar uma matéria por vez, porque olha que interessante. se eu tenho aqui o penal que eu vou levar em torno de umas 40 horas para poder fechar e eu tenho 16 horas na semana, cara, com basicamente três semanas você já fecha o direito penal. E você já, você pode ir fechando uma matéria de cada vez seguindo essa ordem desse bloco aqui tranquilamente, desse bloco aqui do direito, do direito, esse bloco do direito. E depois, você vai pegar as matérias do bloco 3. Só depois que fechar, essas matérias. Então, você vai fechando e vai organizando essas matérias. Uma estratégia que é importantíssima para você também fazer é o seguinte. Imagina que você colocou aqui todo o restante das horas que sobrou o direito penal. Toda matéria que você fechar, essa é uma estratégia importantíssima do alto desempenho, fechou o direito penal ou fechou o português, inclusive, você vai deixar duas horinhas na semana só para o português para você continuar revisando e resolvendo questões. Vou botar aqui até de amarelinho. Deixa eu deixar o exemplo aqui mesmo. Imagina, vou deixar as duas matérias de amarelinho só para você entender aqui e saber diferenciar. Terminei português, fechei, estudei todas as aulas, fiz ali revisão, questões, ok, zerei português duas horinhas na semana para ficar ali revisando e fazendo questões para você. Você tem que conseguir liberar horas, liberar horas para encaixar outras matérias. E se você vai encaixar aqui, por exemplo, um direito penal, depois que você fechar o direito penal, a mesma coisa. Você vai encaixar duas horinhas na semana para continuar depois fazendo o que a gente chama de ciclo dois, que é estudar a matéria pela segunda vez, fazendo aqui revisão e resolvendo questões. No ciclo dois, você precisa de menos horas porque você simplesmente vai revisar o que você já estudou, tópico a tópico que você estudou no ciclo um e resolver questões. Revisar, resolver questões, você pode implementar uma estratégia como um caderno de erros. Busca aqui no canal como montar um caderno de erros, tem esse vídeo para você. Se você gosta de usar o Anki, você pode montar o seu caderno de erros no Anki, inclusive. Então assista o vídeo como usar o Anki. Então há estratégias que você pode utilizando nesse nível intermediário para continuar revisando as matérias e continuar resolvendo questões, melhorando o seu desempenho cada vez mais e aprofundando nessas matérias. E o seu objetivo sempre é pegar matérias, incluir na tua carga horária semanal com a carga horária máxima que você conseguir para fechar a matéria o mais rápido possível para já entrar no ciclo 2. Para já entrar no ciclo 2. E você nunca vai fazer, né? Ah, eu vou estudar só a teoria no ciclo 1 e vou resolver questões no ciclo 2. Não. É por isso que você tem que entender que a quantidade de horas reais é essa que está aqui. Porque você vai estudar a teoria, você vai revisar e você vai resolver questões. Você faz isso tópico a tópico para poder fechar a matéria bem feita. Esse é um estudo completo. Esse é um estudo completo. Então, você vai fazendo essa sequência para fechar todas as matérias. Depois que você fechar essas matérias, atualidades você vai deixar por último. E aqui você precisa elencar aqui prioridades. Se você tem uma certa facilidade com matemática, você já mata a matemática seu sino logo. Se não, você deixa elas por último e já encara aí uma informática. Beleza? Essa é uma estratégia e como eu falei, atualidades por último. Então, essa é a estratégia para quem está começando. e o seu objetivo é chegar nessa prova tendo fechado o máximo de matérias, o máximo de conteúdos possíveis. Porque o mais importante é o que você vai fazer depois da prova do TJ, que é continuar estudando e pensar assim, poxa, eu não fechei o administrativo, então vou fechar o administrativo agora. Nossa, eu até fechei todo o português, as matérias de direito, mas não deu tempo de fechar a informática. Para você que vai estudar para técnico de um TJ, de um TRF, de um MP, é importante informática. Então, vamos fechar a informática. É a continuidade que você dá depois dessa prova. Isso é muito importante. Muito importante. Porque se você faz a prova TJ e pontua, sei lá, 60%, não quer dizer que você precisa continuar desse 60%, mantendo o teu foco nas matérias, para você ir aumentando cada vez mais. Para você que já estuda, já está ali, fechou algumas matérias, muitas vezes você estava estudando para o MP São Paulo, ou já estudou até para o concurso passado do TJ, o que é importante você entender? Vamos lá, uma estratégia para você agora, que é o seguinte, você que está no nível intermediário e até mesmo avançado. Português, eu quero que você coloque uma carga horária de pelo menos uma hora na semana para o português. Isso aqui é muito bom. Está uma hora na semana, não, perdão, uma hora por dia. Por quê? Entenda uma coisa, o que vai decidir essa aprovação para você conseguir ter uma excelente pontuação nessa prova é o seguinte, há uma coisa nessa prova que derruba muitos estudantes, que é, eles não dão conta de terminar a prova em tempo. Por quê? Porque essas matérias aqui, do raciocínio lógico e da informática, essas matérias, elas tomam um tempo tremendo. E você precisa ganhar velocidade nessas matérias. Como é que se ganha velocidade nessas matérias, Alessandro? Estudando, treinando, 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 né? Então, matemática e raciocínio lógico, não é só matérias que você precisa. Depois de ter feito, eu estou falando para você que já fechou essas matérias, você já tem uma base dessas matérias. Então, para você agora é revisar e fazer questões. Revisar e fazer questões. Então, as três matérias mais importantes para você nesse concurso, que é as matérias de direito, você já tem uma base, você consegue se virar aqui. Agora, para você conseguir fazer uma excelente prova e bater os 80% de desempenho, fazer 80%, 85%, quem sabe 90% ou mais nessa prova, a sua aprovação está aqui, português, matemática e raciocínio lógico. Português, porque você precisa ter pontuação máxima, pontuar, como eu falei, de 20 para cima. Matemática e raciocínio lógico, obviamente, você precisa ter uma pontuação alta também, mas você tem que ganhar tempo aqui. Você não pode ser aquele estudante que vai ficar duas horas resolvendo a prova de matemática e raciocínio lógico, que é isso que muitos gastam, porque só aqui você tem 16 questões. Essas 16 questões, você gasta assim, se você fizer bem no dia da prova e estiver voando, você vai fazer entre 40 a 45 minutos. Agora, se você não estiver voando no dia da prova, você pode estar fera nas outras matérias. Aí, quando você se deparar com o português, com o, perdão, matemática e raciocínio lógico, você vai gastar duas horas. Aí, quando você ver, não vai dar tempo de fazer as matérias do direito, você vai se atrapalhar. Informática também, são 14 questões, não é mole isso aqui. Então, você gasta um tempinho, então, você precisa já pensar, tá vendo? O pensamento muda de acordo com o nível. Então, você que está no nível intermediário para avançado, você precisa pensar agora em que? Agilizar o teu tempo, uma estratégia para fazer a prova. Então, eu quero que você coloque, separe, matemática e raciocínio lógico, sempre tem que estar separado no teu planejamento. Você vai colocar ali, na tua semana, pelo menos umas quatro horinhas distribuídas em uma hora por dia, para matemática e também, pelo menos umas três ou quatro horas ali para o raciocínio lógico para você ficar, sabe, resolvendo questões, resolvendo questões, resolvendo questões, resolvendo questões e resolver todas as questões da VUNESP que você conseguir de matemática e raciocínio lógico, tá? Então, seu planejamento ficaria já com essas matérias mais ou menos assim. Eu colocaria, deixa eu fazer a seguinte para não te confundir, então, eu colocaria português. Trabalhando o português aqui todo dia, se você puder, se tiver um planejamento de 30 horinhas na semana, você pode fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Se você tiver menos, é só ajustar a carga horária. Se você tem menos de 30, lógico, não vai estar para fazer português todo dia, mas você faz ali umas quatro, cinco vezes na semana, cinco horas na semana, pelo menos. Trabalharia a matemática aqui, dia sim, dia não, faria uma mescla aqui de matemática com raciocínio lógico, colocaria até mais horas de matemática, porque dá mais trabalho matemática do que raciocínio lógico, ficaria um planejamento nisso aqui. Essa é a hora que você precisa, isso é o tempo que você precisa gastar com essas três matérias. Esse tempo que restou aqui, você vai distribuir entre as matérias restantes. É claro, vai ficar ali umas duas, três horas para cada matéria na semana. Obviamente, se tem matéria que você ainda não fechou, você precisa dar prioridade para fechar essa matéria. E aí você vai começar a trabalhar, você vai ficar com o tempo para poder trabalhar essas outras matérias, também revisando e fazendo questões. Como eu disse, se tem matéria que você ainda não fechou, então você coloca todas as demais com duas horas, e também foca nas matérias que você ainda precisa fechar. Mas essa é uma estratégia para você, é uma dica muito importante para você que já está no nível intermediário e vai encarar essa prova no TJ São Paulo. Entendeu que não existe uma única forma de estudar, de montar um planejamento? A forma como você estuda, como você monta o planejamento, como você organiza as matérias, como você se prepara para uma prova, depende de em que nível você está. Então aqui ficou muito claro para quem está começando, você tem uma estratégia de vencer o máximo de conteúdos até essa prova, ok? Se conseguir perfeito, se não, depois você vai dar continuidade. Agora, para você que está no nível intermediário, no nível avançado, você tem que ter uma estratégia agora de intensificar as matérias mais importantes, ganhar tempo de prova, acelerar a tua habilidade ali, como eu falei, o teu tempo de prova em matemática, raciocinológica, e foi isso que derrubou muitos estudantes na prova passada. Não adianta você achar que vai gabaritar o direito, chegar na hora da prova e, primeiro, não conseguir fazer as questões de matemática e raciocinológica. Tiveram questões ali que deram muito trabalho. Na última prova, tiveram questões que demoravam uns 10, 15 minutos para fazer. Mas vai ser uma outra questão. Se você estudar bem, você pode se deparar com alguma dessas. Mas vai ser uma outra. A maioria, você vai dar conta de fazer ali no tempo certinho e conseguir estar muito bem preparado para essa prova. Combinado? Então é isso. Estratégia é tudo. Método é tudo. Então, um lema nosso aqui é hashtag segue o método que vai dar certo. Clique no link que está na descrição desse vídeo. Baixa essa planilha para você. E outro ponto importante que é curtir esse vídeo. Deixar aqui os seus comentários. Qualquer dúvida, coloca aqui para mim. E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você conhece. Se inscrever no canal que é muito importante também. Então, para você, agora, a sua missão é focar em fazer o teu melhor. Esquece se vai dar tempo ou não de ficar preparado para essa prova. Agora você tem uma estratégia e colocá-la em ação. Vamos juntos e até o próximo.